E é esse Rodrigo que admite pra você os seus problemas emocionais que quando estuda a escatologia, que é a doutrina dos últimos tempos e sabe o que vai acontecer com o povo de Deus e com essa terra no chamado tempo da angústia de Jacó, eu confesso que tenho medo. Mas mesmo com medo, eu tenho uma palavra de conforto pra dar pra você e de esperança. E a minha mão trêmula pra se unir à sua. Só pra te dizer, você tá com medo? O pregador também está. Mas se Jesus falou pra ficarmos firmes nele, que ele vai cumprir a promessa, vamos ficar firmes com ele. Eu não estou aqui pra apresentar pra você a imagem de um super-herói. Eu estou aqui pra apresentar a imagem de um pecador frágil como você que quer ir para o céu e que precisa dos irmãos. Eu preciso dos meus irmãos.